Bom, o jogo A Way Out foi lançado aí em 2018, eu já zerei esse jogo, é um bom jogo, você pode jogar ele no Play 4, no Xbox Series X, ES, Xbox One e PC E tem gente aí que tem dúvida se tem como você jogar esse game aqui sozinho, sozinho não, aliás, de dois, sozinho é outro vídeo que eu fiz anteriormente Então, eu vou tirar essa dúvida se tem como você jogar aí de dois, tá? Esse game aqui, ele, você consegue jogar ele com seu amigo mesmo só um tendo jogo, tá? Porque ele tem um modo aqui, o Remote Play Together na Steam Então você pode comprar e chamar seu amigo através da lista de amigos ali com o jogo aberto que ele consegue jogar com você E esse game aqui, ele só tem como você jogar de dois Mas não dá pra jogar sozinho, então é impossível jogar sozinho, tá? Não tem jeito, você tem que jogar com alguém E como eu disse, você não precisa os dois comprar o jogo, só um precisa E aí vocês conseguem, então, estar jogando juntos Pelo menos no PC é assim Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve Até mais